Ó, fila brasileiro, lindo, lindo, olha só, bem bonitão, inteligente, né, eu tenho que falar pra ele se mexer, pra ele ficar aqui todo, é um cachorro muito amigo, muito dócil com os donos, tá, depois que acostuma só ele dá comida pra ele e dá carinho, aquela ali, ó, é a Clara, ó, olha como ela é bonitona, falou o nome dela, ela veio, ela é bem grande, bonita, olha, bonita, os dois são carinhosos, são amigos, ela já é castrada, ela é muito bonita, ele, então, olha só, fazendo arte, ele sabe que tá falando dele, ele fica assim, ó, entendeu, é o melhor cão de guarda que existe, esse é o latido que ela usa quando ela quer carinho, mas ela late grosso quando ela quer, e olha só, tá com sono, porque ele trabalha a noite toda, excelente cão de guarda, esse é o top, excelente cão de guarda, grande, bonito, olha o pelo dele, o pelo dele é muito bonito, só tem três anos e meio, muito inteligente, olha aí, foi dar uma desfiladinha, olha só, inteligente, olha só, olha só como ele é inteligente, esse é o top.